Salve, salve pessoal, está entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha, seja na sua TV pelo sinal digital da TVE, seja no seu computador ou dispositivo móvel pelo nosso site tve.com.br na aba TV Ao Vivo. E no programa de hoje tem o quadro Radar, apresenta com a banda paulistana Sioux 66. Tem entrevista ainda sobre o evento Desenhando Juntos, edição de aniversário, que rola no próximo domingo em Cachoeirinha. E a banda que faz a trilha sonora desta quarta-feira é Strong Ales. Vamos de som? Quando ela foi dormir, esqueceu de ficar a janela do seu quarto. Sonhos de um futuro bom, cheiro de sorrisos, manhãs no parque pra curtir o sol. Mas naquela noite tudo ia mudar E aquele sonho se perdeu em outra dimensão Um copo certo e a noite escureceu Como se tudo nessa vida fosse em vão Fosse em vão E ele entrou com uma faca semelhada em suas mãos Com suagem não será seu sonho E eram doces e tão simples no futuro Que não mais vamos encontrar Esses sonhos não mais Esses sonhos não mais Hoje ela não vai mais ver o pôr do sol Da janela do seu quarto E aquele sorriso não pode mais mirar Ou nos contagiar de novo Mas naquela noite tudo ia mudar E aquele sonho se perdeu em outra dimensão Um copo certo e a noite escureceu Como se tudo nessa vida fosse em vão Fosse em vão E ele entrou com uma faca semelhada em suas mãos Exposto a dilacerar seu sonho E eram doces e tão simples no futuro Que não mais vamos encontrar Esses sonhos não mais Esses sonhos não mais Promover um encontro saudável entre artistas Ao mesmo tempo em que se incita a paixão pelo desenho em aspirantes Essa é a meta do Desenhando Juntos Que acontece no próximo domingo, dia 14 de abril Na Casa de Cultura Demóstenes Gonzalez, em Cachoeirinha Mais detalhes a gente sabe agora Com a técnica responsável pela Setorial de Artes Visuais Da Casa de Cultura Fernanda Capra E com o idealizador do evento, Felipe Xavier Sejam bem-vindos ao Radar Obrigada O que vocês estão prevendo então Para esse evento que vai rolar no domingo? Quais são as atividades? Vai acontecer uma exposição Onde vão participar 14 artistas Três oficinas Uma oficina de desenho Figura humana masculina Figura humana feminina E carimbo Experimentação com carimbos Além disso, uma feira gráfica Onde o pessoal vai vender desenhos, prints, adesivos, chaveiros Tudo feito pelos artistas do evento Que bacana E é a primeira vez que esse evento acontece? Em Cachoeirinha Já vamos para a terceira, né? Sim, a terceira edição E como é que foram as outras? Boa noite As outras edições foram as que a gente conseguiu o maior público no Desenhando Juntos A primeira edição que a gente fez foi em junho do ano passado E conseguimos uma meta de 60 pessoas que participaram do evento E a edição seguinte, de julho, foi o mesmo público Também 60 pessoas Que bacana E quem que pode participar das oficinas? Pode participar das oficinas do Desenhando Juntos Artistas no geral Profissionais e amadores Bacana E de todas as idades Sim E para deixar claro, o evento é gratuito Não precisa ter nenhum custo E não tem que fazer nenhum tipo de inscrição antes? Não, não É só chegar no local e no dia, comparecer ao evento e participar Bacana E tem que levar algum tipo de material? Ou vocês vão disponibilizar? O próprio artista leva o seu material Mas caso alguém não tenha condições de levar o seu material A equipe da organização disponibiliza os materiais Bacana E o que acontece na Casa de Cultura, assim, fora esse evento? Quais outros eventos você pode destacar para nós? A Casa de Cultura, ela faz parte da Prefeitura lá de Cachorinha Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Durante o ano acontecem vários eventos A gente tem uma programação de exposição também Um calendário anual Formações de servidores É um local, assim, bem voltado para a questão de cultura do município E para quem quiser mais informações, tanto sobre o evento, como sobre a Casa de Cultura Vocês têm site, têm informações nas redes sociais? Da Casa de Cultura, por telefone, 34714796 A gente tem uma página no Face que se chama Amigos da Casa de Cultura Cachorinha E pelo site da Prefeitura também E o evento está no Facebook? E do Desenhando Juntos no Instagram é Arroba Desenhando Juntos E no Facebook é Desenhando Juntos E vocês compartilham os trabalhos que saem? Sim, sim Nós temos um grupo no WhatsApp Onde todos os artistas que postam seus desenhos São postadas as fotos deles no Facebook e no Instagram Que bacana, que bacana Na Casa de Cultura acontecem as oficinas também A gente tem oficina de música, teatro, dança e artes visuais E as oficinas são gratuitas? São tudo gratuitas Os técnicos da secretaria que ministram as oficinas Tem o coral municipal Todas essas atividades acontecem na Casa de Cultura E o pessoal se inscreve daí por telefone? Direto lá na Casa de Cultura Atualmente a gente tem com inscrições abertas Oficina de desenho e de teatro Que bacana Então muito obrigada pela presença no Radar Nós te agradecemos Parabéns pelo evento Obrigada E a gente aqui no Radar Então vai para um rápido intervalo Já voltamos Já não faz mais sentido algum Já não faz mais sentido algum Se tivéssemos tentado mais Todas as verdades que nós mentimos Pra nós dois E as mentiras que acreditávamos viver Escolhas tão mal feitas Queridas que não vão feitas O tempo vai dizer Verdades pra mim e pra você Acreditávamos em nós dois Mas o tempo não vai nos dizer Como seria se tivéssemos Acreditado mais Abre os olhos mas não posso ver E sinto toda a nossa história Um ano sem um monte Acreditávamos em nós dois Mas o tempo não vai nos dizer Como seria se tivéssemos Acreditado mais Tá aí Strong Ales aqui no Radar E aí pessoal muito bem vindos Salve 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 Muito obrigado E aí contem pra nós então Um pouco da história da banda Da Strong Ales Como vocês se encontraram A banda começou ali por 2016 Mais ou menos Eu tive Eu sempre tive outras bandas Enfim como o resto da gurizada E aí eu sempre fui baterista E aí fui trocando de banda E aí chegou num ponto Cara eu queria fazer uma coisa diferente Aí eu peguei a guitarra Comecei a escrever E comecei a chamar uma galera Primeiro chamei um baixista E tal Que já não tá mais hoje na banda Que é o Wiley Aí conversei com o Adriano E aí a gente pegou E começou a montar esse projeto Lá em 2016 Ali por 2017 A gente gravou um single Com o Davi Pacote No Rio Valley E a gente começou a divulgar Um pouco esse single Eram duas músicas E aí de lá pra cá A gente foi compondo E agora a gente gravou Um novo EP Com quatro músicas Também com o Davi Pacote Então a gente não pensa Em pegar outro produtor É com ele sempre E a gente teve Uma participação muito especial Também nessa última gravação Que foi do Duda Calvi Pois é Como é que foi Que se deu essa participação? Pois é A gente tava gravando Uma das músicas E durante a gravação A gente começou a ver Que aquela letra Aquela levada Pegada Tinha muito a ver Com a pegada dele de voz também E aí a gente Mandou lá Pra ele o material Olha a gente tá gravando A música é assim E a gente queria Que tu fizesse a participação Na hora ele já topou Só disse Olha Diz quando Aonde que eu tô lá Que bacana E nesse primeiro single Que vocês lançaram Vocês chegaram a gravar Um punk cover Do Bob Marley Isso mesmo Three Little Birds Como é que surgiu essa ideia? Os ritmos tão diferentes Eu já tive também Uma banda de reggae E aí essa é uma música Que eu gosto muito Que eu curto ela muito Só que a minha praia Sempre foi essa Mais do punk rock Então sempre que eu pegava Aquela música pra tocar Eu sempre imaginava Aquela música Numa levada punk rock E a gente gravou ela O resultado foi demais A gente curtiu demais Aquele som Muito legal Que bacana E o pessoal que tá em casa Que ouvia Encontra a música Nos streamings Sim Tá tudo Spotify Deezer Apple Youtube Então se digitar Também no Google Vai vir material Vai vir música Vai vir os sites Tem clipe também disponível Se quiser dar uma olhadinha lá Que é o nosso primeiro single Ainda da música Descontrole E tem algum projeto Já pra esse ano Algum novo projeto Pra esse ano da banda? Tem uma das músicas Que a gente tá A gente gravou o EP Agora há pouco tempo A gente recém lançou ele Ele é de fevereiro Se não me engano É né E A gente tem a ideia De fazer um clipe De uma dessas músicas Então a gente já tá Com o pessoal Já tá conversando A gente tá tendo ideias Já pra botar nesse clipe Acredito que mais Um, dois, três meses Ele deve tá saindo já também E um disco completo Assim com A hora que a gente tiver dinheiro A gente vai fazer Com a ideia de lançar físico então Não sei Acho que o físico A gente por enquanto Pelo menos não Daqui a pouco se vir Um disco mais completão Mesmo Com mais músicas Eu acho que até A gente pode pensar Tem sido difícil né Trabalhar com a questão Do disco físico De uma maneira geral né Tem O pessoal não ouve mais né Tem Pois é Até no carro né Tu vai hoje entrar Na maioria dos carros Nem tem mais onde tu botar o CD Tem uma galera Que curte ainda Ter né Eu acho bacana pra caramba também Bacana E como é que vocês têm visto A cena do punk Do hardcore Aqui na cidade Eu acho que assim Ela Na minha opinião Ela existe há muito tempo Ela tem uma certa força Eu sou lá da época De 20 anos atrás Que eu já curtia também E eu acho que ela Tem ainda muita gente Lá daquela época Que tá fazendo as coisas Ainda acontecer Bom O próprio Davi Pacote A dos Tortos É uma banda lá Antiga também Os Thompson's Que a gente vai fazer um show Com eles também Então eu acho que tem Uma galera lá Daquela De 20 anos atrás Que hoje tá muito forte Bacana E o que vocês ouvem Assim dessa galera Tu diz Quais bandas Enfim O que vocês podem indicar Pra galera que tá em casa Saber mais Essas bandas daqui Eu costumo ouvir direto Big Stone Crew E os Tortos E os Tortos Os Thompson's Júlia Igrejas E eu curto também Muita coisa de fora Eu tenho muita influência De bandas Tipo Milencolem NoFX Essa praia Bacana E a agenda de vocês Então eu sei que tem Um show marcado Pro próximo sábado Isso aí Dia 13 de abril agora Às 22 horas Signos Pub Vai ser Um show de três bandas Vamos tocar Nós Strong Ales Os Thompson's E The Gilligan's Então são três bandas Ingressos 10 reais E vai ser uma festa Muito louca Que legal Muito punk rock Vamos ouvir mais música Vamos, Daly Daly Parece um só Quando mais ninguém Te reconhece tão Não é anônimo Nesse mundão Parece que tá tudo errado Eu sei que sempre Me perdido outra vez Então eu vim ter Tudo que eu sentia de bom Por você Tudo que eu sinto de bom Não é mais por você A gente Toda em seus errados Eu sei que sempre Fui perdido eu sei Mas hoje Temこと Parabéns Olha pra cima Não tá fácil Ontem à noite Eu conheci alguém Que nem um de outro plano eu sei Tudo que eu sentia de bom por você Tudo que eu sinto de bom Não é mais por você Atitudes tão difíceis de prever Atitudes tão difíceis de entender Espero nunca mais ter que te ver Tudo bem, baby, não é mais viver Tudo que eu sinto de bom por você Tudo que eu sinto de bom Não é mais por você Tá aí, Strong Ales aqui no Radar Valeu, galera, pela presença E antes da gente encerrar o programa A gente acompanha agora o clipe Da artista gaúcha Saskia Ela é de Porto Alegre E conta com nove anos de carreira Com 23 anos, ela morou um tempo No litoral norte E agora voltou pra capital Pra preparar o lançamento do seu primeiro álbum Previsto para o segundo semestre deste ano Você confere aí então O clipe da música E Agora E nós vamos ficando por aqui Voltamos amanhã às seis da tarde Valeu, galera! Casa abandonada Foi saindo apavorada Passou perto, mas é longe pra voltar Entendendo nada Tropeçando toda errada Correu muito, mas é longe pra chegar E agora O que você faz? E agora O que é que tu faz? Vai andar, quer de graça Sobe a praça Sem olhar Te abro Um abraço, um abraço E trago, trago E adorar Ok E aí 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 E aí